salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no ztarp na cidade rp do paulinho louco vocês devem estar se perguntando por que eu estou aqui no meio do mato né é porque rapaziada eu vi esse trem vermelho aqui no mapa e eu vim aqui ver o que é vou tourar essa montanha com essa motinha pra ver se a gente chega mais rápido lá em cima mas deve ser alguma ação da polícia que os bandidos mas eu quero ver se tem algum veículo mostrando não vou ver como mostrando é que nós melo o difícil de subir aqui em opa segura opa segura segundo segundo por aqui não sei se eu vou conseguir ver alguma coisa daqui não será que dá o carro lá o vermelho o carro vermelho lá rapaziada e vermelho deve dar dinheiro em hora atrás dele opa vixi disse esse que o lado vai que é só o futebol roulo o que é piloto irmão tá achando o que é piloto pai O carro está com os pneus tudo regaçado. O carro está tudo fechado. Está perto. Está andando já era. Está andando já era. Vamos embora. Não estou nem aí. É dinheiro. Vamos vazar. É só um ruim para frear. Também se espelhou tudo com o gaiado. Aí freia como. Freia. Vamos por essa trilha aqui. Vamos subir aqui e pegar a pista que é melhor. Opa. Será que chega na cidade esse carro desse jeito aqui? Acho que chega. Acelera. Mete marcha. Alguma coisa eu achei. Tem dois mecânicos na cidade. Deixa eu marcar aqui a mecânica. Mecânica lá do outro lado da cidade. Mas vamos embora. Tem dois mec. entende? O carro está destragado. Esse carro está estragado. Ele anda além desse lado a receber desse controller que dá para ortho. Do vermein,'d. Pelo menos. Tem dois metros. Um dos rightavis. Um dos Ин Корр Freud. e não dá muito doido e não pode buscar bater aqui perigoso até voar aí nossa quase o selera acelera mete marcha mete marcha E aí eu vou chegando eita não chegar lá na mecânica mas ficar para gente desmanchar ele depois Tô chegando, tô chegando rapaz Ai, vocês são ladrões da porra, hein, caralho, tá Eu queria me dar de conta, agora só vou querer três Cadê os mecânicos, velho? 63209, cara Também tá cheio Calma aí, calma aí, calma aí, toma aí, deixa o amigo pegar aqui Qual o nome do cara, farofa de bacon Cadê, 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 cadê Boa, valeu Ai, rapaziada, esse aqui é o carro que eu consegui achar lá, hein Olha só como o carro é, bonito, né Bonito, né Então é um carro feio, mais, pros ladrão, pros bandido que tava lá Na HCB, eu vou pintar esse carro de rosa Ninguém mandou, vou deixar o carro lá mostrando Esse é o carro rosa Aqui é o maníaco do carro rosa Interessante, aí ficou legal Vou trocar a cor da roda Vou trocar a roda Botar uma rodinha barata Agora eu quero trocar a cor da roda Aqui Verde Isso Olha só que bonito, gente Agora sim, hein Ó Ó É pros ladrão Largar de ser besta Não ficar fazendo ação É pros ladrão não ficar fazendo ação Largar de ser besta e ficar fazendo ação lá no norte Entendeu Agora comigo vai ser assim Eu achar carro boscão, eu vou trocar a cor Depois eu vou desmanchar Entendeu Vamos lá desmanchar isso aqui agora Olha só Olha só Eu sou tão rápido que tava tudo aqui, guri Que isso Porque tá chegando perto dessa praça maluca aqui Essa praça aqui é complicada, essa praça Tinha que liberar os furtos na praça Ali já era Opa Quase fazer reto Vou levar uns parceiros ali Ai Patilão Deixa eu parecer que já batiste o cara, velho O cara é cabuloso, hein E aí, meu parceiro, foi mal, hein? Que isso, cara? Filha da puta Ué, tá louco? Putz, cara, é foda Vem cá, malucão Não é o C que é o brabo? Ah, se você vir de graça, eu vou matar o C Ai Morri, mas matei Aquele safado Morri, mas matei Sem vergonha Palhaço Ô, que raiva, cara Cara, tava de boa o cara Vem bater no mim Putz, agora esperar 10 minutos aqui no chão, rapaziada Ó, que merda Pelo amor de Deus Vai, rapaziada Acho que vou me salvar aqui, hein Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Misericórdia Só arruma ideia Pô, hoje eu tô de boa Vamos esperar os best salvar a nossa Pô, salva a luz Pelo amor de Deus Parabéns pro próximo grupo Seu pulso e você está Estão, tô vivo Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos reagir Ai meu Deus Ai meu Deus do céu O que aconteceu Vamos lá, o que aconteceu? Ai, vamos lá pegar um tratamento? Ah, vamos É que a senhora insiste, vamos É só porque a senhora insiste Se não, nem a não Paga aí, paga o nosso Paga o nosso aí, mano Tem alergia, algum medicamento, meu bem? Que eu levo não Qual que é o passaporte? 46796 Doutora Jess e Sabrina Oi Muito obrigada Gratis Deixa eu colocar aqui num sorinho Bora dar uma ligada Assim, mostra depois que se desmaio Assim que o sorinho terminar Se sentir melhor Você tá liberado, tá bom? Ok Melhores aí Tem mais alguém precisando de atendimento? Eu vou fazer essas coisas Olha Eu vou fazer essa coisa Vamos lá, vamos lá. Pronto, peguei tratamento, acelera! Olha o doido caído ali, mais dois caídos! Rapaz! Agora, tem esse elapicinho aqui de novo, olha o outro ali! Nossa, tem esse elapicinho de novo! Tem a minha grana lá, né? Pessoal, aquele cara deve ter deixado algum tarrofão aqui! Não tem jeito! Nossa, que um elapicinho! Agora, vamos ao carro! Como é que eu pego o que esteja, estou estourado! Estou estourado! Esse aqui está perto, será? Vou voar ele dentro! Tchau! Vou descer lá com os bancos, pegar minha grana! Ai, meu deus, carro do para! Putz! Carro do para, velho! O caminhão não é bom, velho! Está pesado pra caramba! Fala, meu parceiro! Fala, meu parceiro! Fala, meu parceiro! E aí, cocapoca? Fala, meu brode! Você está bom ou não? Bom! 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 Então está bom! O que é que me levou lá do hospital? Fui eu que te levei lá no hospital, vi você cair dali e te levei lá no hospital, pô. Tomar um tratamento de timpa. A doutora falou, pintaram o meu carro aí, é? Oi? Pintaram o carro que eu trouxe aí. Zebrickia, você tá lembrando de ação, Zebrickia? Não tô lembrado não, cara. Não tô lembrado não, você lembra? Eu não lembro não, cara. Você tá lembrando do bagulho, Brickia? Você deixou alguma coisa aqui com nós? Eu lembro que eu tava aqui e depois eu não lembro mais nada. Agora eu tô bolado pra vida, sabe qual que é minha meta agora? Qual que é a sua meta agora? Cortar o veículo e pintar de rosa. Os bandidos tomaram a perda na cara. Você vai ver? Você vai ver. Todos os carros que eu trazer agora, ele vai ser rosa. Se tiver mecânico, né? Porque se não tiver, os mecânico é foda. Não tem mecânico na cidade, cara? É, tem óculos mecânico. Calma aí, agora eu volto aí. Agora. Pega seu dinheiro aqui, moço. Dá uma pop capta aí, isso aí. Pega aqui, ó. Que tudo. Ah, pode... Depois da borta aí. Faz a questão dos 30 mil flores, não. Deixa eu ver se eu acho mais um carro aqui, rapaziada. Pela cidade de rosa. Os caras ali. Faz a questão não, porque o parceiro, ele me deu 60 mil flores ali. Então, pra elas, por elas. Não tem nada. Cadê? Cadê? Ó, é o que eu sei que parece que vai ser jabado. Não tem jabado, lá. Carro ali, hein? Carro que eu tenho ali. Ah, tudo pegado fogo. Minha foda. 7, 9, 3, 5, 1. 7, 9, 3, 7, 1. 5, 5, 5, 5. Vamos, rapaziada. Ah, não, meu guia. 5, 1. Só confirmar. 0, 7, 9, 3. Cadê a bota que tava aqui? Ó, tem mais um carro aqui, ó. Tá trancado. Deixa a bota aqui. Trancada também. Puts. Beleza. Rapaziada, olha o tanto de carro que fica mostrando aqui, mas que não tem como roubar, olha só com palhaçada. Essa praça que é uma bagunça aí, faz anos que a gente tem que ir nessa praça aí. Hoje a gente não vai ter nada aqui, não tem como pegar esses carros aí parados. Vou vazar. Vou pegar meu caminhão e ir embora. Vou pegar uma olhada pra cá, do que tu acha. O que eu tenho que ir atrás aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? É rapaziada, tá foda o chacarro e acho que vai ser só aquele mesmo hein, tá foda o chacarro não, o povo não tá moscando, aí pelo menos achamos um infinitão de rosa, entendeu? Ei, pra não ficar um vídeo muito grande, eu vou parar esse vídeo por aqui, pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar pra aquele amigo do seu curto, assistir o vídeo do GTRP, é nóis, tamo junto.